Hoje nós vamos conhecer o mestre da eletrônica, o Paulo. Esse cara, e a ideia é ele reparar minhas placas-mães que eu coloquei dentro d'água. Bom, vocês sabem que eu montei um aquário, e nem era água, era um fluido especial. Mas a minha placa-mãe deu problema nas USBs e não conectava mais. Então a nossa ideia é tentar descobrir o problema e reparar ela. E além disso, vou levar uma outra plaquinha mini ITX, que é essa de fato eu derrubei água. Será que o Paulo e sua equipe vai conseguir reparar essas duas placas? Acabei de chegar aqui no laboratório, não vou falar muito alto porque é um prédio, e aí podem ter outras salas que estão fazendo coisas que não são consertar placas. Estou com os problemas embaixo da mão e vamos tentar fazer com que a gente consiga resolver esses problemas. E aí, bala, e aí? Tudo bom? Os caras já vêm filmando, mano. Esse chapeuzinho é da hora, mano. Eu acho da hora. É o estilo de investigador. Pode entrar, pode entrar. Vamos lá, vamos conhecer o seu espaço. Aqui que a mágica acontece. Aqui já dá pra ver que tem muita placa, muita placa em teste. É, basicamente, gente, é o final, tá? Mas... Vamos indo, vamos continuar. Tá, ó, isso daqui é os problemas que eu tenho pra resolver. Só que normalmente você não mexe com placa-mãe, né? Parece que eu mexo. Mas você vai ter que mexer dessa vez. Bom, vamos deixá-las aqui e aí daqui a pouco a gente mexe com elas. Então vamos lá, galera. Espera, basicamente, a gente tá no laboratório aqui de eletrônica, onde o Paulo trabalha com reparo de placa de vídeo, principalmente, certo? Só isso, só isso. Só a placa de vídeo. Então aquela placa de vídeo que tá mortinha, que deu um probleminha, que você não sabe o que tá acontecendo, o Paulo vai resolver com a sua galera, que tem mó galera aqui. Então... Aqui é onde põe os testes. Isso, aqui vamos pôr, a placa foi reparada, passou pela limpeza e tal, aí vem pra cá. Aqui já começamos o laboratório do Frankenstein mal. Então, aqui a placa foi reparada, aí aqui é a parte da limpeza. Então, aí tem termopad, parafuso... Pra quem tá acompanhando aí, a gente tá indo de trás pra frente. Tá, aqui é o processo de limpeza dela. Isso, aí tem até a cubra ultrassônica ali, quando precisa. Aqui, placa que vai ser limpa. Posso abrir? Dá pra abrir, não? Pode abrir, pode abrir. Ela tem uma alça aqui. Me ajuda aí, velho, que eu tô meio com medo. Aí, talvez, a gente vai jogar sua placa amanhã aqui, se precisar, pra tirar todo o óleo. Ah, eu quero que precise, eu quero que precise pra poder testar. Galera, pausa rápida no vídeo pra falar de um jogo muito legal, que é o World of Warships. Eles estão apoiando esse vídeo, e você, eu tenho certeza, que jogou Batalha Naval quando você era criança. E agora, Batalha Naval tá de um jeito bem diferente. Bom, isso tá aqui no meu computador, é um jogo gratuito, que você pode baixar agora, ou com os seus amigos. E, mano, é basicamente você sair pelo oceano num combate muito divertido. O jogo tem uma qualidade gráfica muito legal, então as texturas do oceano são muito realistas, parece realmente que você tá dentro do oceano. Você pode escolher vários navios, porta-aviões, pra você gostar dos céus. Os submarinos, se você preferir ataques pelo por baixo do oceano. Ou navios como o Encouraçados e Contra Torpedeiros. O jogo atualiza mensalmente, então tem vários conteúdos novos saindo todo o tempo. Mapas e navios e vários outros itens. Além de collabs que eles fazem no decorrer do ano. Ano passado fizeram collabs com Megadeth, fizeram collabs com Popeye, com Godzilla vs Kong. O que torna o jogo ainda mais interessante. Eu falei pra vocês que é gratuito pra computador, mas você também pode baixar no seu console. Então já manda pro seu amigo, pra sua amiga, que é um jogo novo pra jogar. E fala pra todos, durante o download, inclusive você, utilizar o código BRAVO no registro. Esse código vai dar itens especiais, como por exemplo, 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium. E 1 navio depois que você completar 15 batalhas. Então é muito da hora o jogo. Faça o download e utilize o cupom BRAVO no registro, que você vai levar tudo isso também. Fechou? Faça o download, valeu World of Warships. Valeu galera, e agora vamos pro vídeo. Mano, qual que é teu trampo aqui? Mano, essa placa aqui tá em curto e a gente vai tentar resolver aí. Entendi, ela acabou de chegar, você desmontou e aí agora tá tentando descobrir o que é o problema dela. Meio que eu já descobri, já tem o norte aqui ó, assim aqui, tá dando um valor ali né, e aqui a gente pode ver que tá bipando né. Entendi. Você manja isso aqui? Manja, basicamente tá chegando, você tá testando continuidade aí não? Isso. Tá, entendi aí nesse... A gente tá dando continuidade com o GND, tá? Entendi. Você pode estar em curto e a gente vai analisar aí pra tentar resolver. Mas tem mais duas pessoas aqui ó, vocês falaram que vocês não são de casa, vocês vieram pra... Somos amigos aí, vim conhecer você aí pelo vídeo do YouTube aí, conhecidão aí. Da hora. Somos fã, tudo bem que eu sou mais velho que tu eu acho né, mas eu te acompanho já faz um tempo já. Quanto você acha que eu tenho? 57. Caramba mano, eu acho que então minha cara agora tá... Eu acho que de um ano pra cá eu fiquei mais acabado velho. Você faz customizações de PC, é isso? Isso, isso, tem até um ali ó, um exemplo ali que a gente fez ali. Um PC custom. Um amigo aí, o brabo aí do Paulo Gomes. Do Dragon Ball. É, tem esse que ele fez do Tesla aqui ó, ele fez pra mim. Porque esse PC aqui é só pra gente fazer teste. Então, às vezes dependendo da placa de cliente a gente coloca aqui, mas basicamente esse PC aqui é mais pra fazer teste de benchmark, essas coisas pro YouTube lá pro canal lá. Entendi. Você também é agregado aqui da casa. Ah, a gente tá sempre aí né. Esse aí tu aparece, ele é o que mexe com o videogame. Você mexe com o videogame? Trabalho com a ciência. Faz uma pergunta difícil pra ele de videogame, pra tu ver. Vixe mano, como que desbloqueia o Play 5 mano? Quando eu descobri, eu fico milionário. Mas aí fica inviável, porque o videogame hoje, ele tudo é online né. A pessoa joga online e tal, tem aquela conexão com a rede da Sony. Então tipo assim, destravar e perder o acesso online, acabou o videogame. Valeu rapaziada, valeu, valeu, obrigado a você. Bom, aqui é o que? Aqui também são placas de vídeo pra reparo? Então, aí... Mas eu tenho muita placa velho, na boa. Vamos lá. Tem pessoas que mandam a placa pra nós, ou já passou em várias assistências, ou realmente tomou raio e não tem reparo. E aí eles fazem doação. Bom galera, eu não sei se eu vou explicar, mas se eu tiver errado você me corrija o Paulo. Desculpa te atrapalhar, eu sei que você tá muito concentrado, mas qual que é seu nome? Ela tem um pouquinho de vergonha. Não ri não, porque senão vai cair em todas as bolinhas. Não ri não, eu não queria se desconcentrar, qual que é seu nome? Mayara. Mayara, você tá colocando uma esfera metálica ali, por lugarzinho ali? Me explica um pouco. É, na real eu coloco aqui em cima do stencil e ele vai fazendo o trabalho sozinho e eu vou apenas puxando aqui, distribuindo pro chip todo. Ali naquele potinho, galera, tem um monte de esferinhas e ela tá colocando essas esferas, redistribuindo todas elas por baixo do chip. Depois ela vai soldar isso na PCB de volta, utilizando um equipamento que é esse daqui. Isso, é a máquina BGA. Essa é uma placa de vídeo sem o chip, tá vendo? E ali ela tá fazendo, ela tá pondo as esferas na parte de trás do chip, vamos dizer assim, e depois ela vai encostar aqui e vai pôr na máquina. E essa máquina, ela vai exercer calor localizado por esse ponto pra soldar esse componente aqui. Bom, aqui seria o quê? Aqui é o outro Cedotec. Qual que é o seu nome, mano? Igor. Igor, o que você tá fazendo aí, Igor? Ah, eu tô reparando essa placa aqui que ela tá dando vídeo, porém ela quando vai instalar a drive, ela vai estar lá preta. Aí, beleza, então ele tá reparando essa placa. É, 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 aquele primeiro ali do Jefferson e dele é setor eletrônico. Tá, então os dois fazem esse mesmo processo. Isso. Bom, acho que a gente já passou por mais ou menos tudo aqui que a gente tinha. É, aí fica só a parte da embalagem mesmo. É. A parte interessante é... É, é, é a da eletrônica. Agora, chegou a hora da gente pôr na prática, que eu vou pôr a mão na massa, tá ligado, Rafa? A minha ideia aqui, a placa de vídeo eu vou reparar no seu canal, certo? Certo. E agora a gente vai reparar a placa-mãe. A placa-mãe, a placa-mãe. Então vamos juntos, essa eu vou deixar pra eles repararem, porque a placa eu vou reparar no canal deles. Se der errado, mano, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos tentar reparar as duas placas que eu fiz. Vocês sabem que eu montei um computador há muitos anos atrás com óleo mineral. E ele deu problema nas USBs, mas eu nunca investiguei o problema e nunca fui atrás. Aí, recentemente, eu montei essa mesma, é, é, outra placa no fluido dielétrico, que eu não sei a composição desse fluido. Só que ele é usado em mineração e o fabricante falou que funcionava perfeito. Realmente funcionou por muito tempo. Só que agora ele fica dando surto de tensão na porta USB. A investigação aqui é qual? Se o fluido teve ou não alguma interferência nessas USBs. E se teve, a gente vai tentar reparar. E essa outra plaquinha mini aqui, é porque ela já é uma placa mais antiga minha, mas ela é uma mini TX e eu não queria perder ela. O ponto é que ela tem alguns pontos de oxidação, não sei se alguém derrubou água nela e tal. O ponto é, essas placas estão com algum problema por causa de coisas que eu fiz. Se eu derrubei água, ou essa daqui eu coloquei dentro do líquido. Então eu só invento esses negócios e aí acontecem esses problemas. Ô Paulo, me explica um pouco qual que é a sua ideia para reparar a placa. Vamos pegar os três aqui, cada um vai falar alguma coisa aqui que a gente acha. Eu suspeito que seja algo nos 5 volts, uma referência que talvez está enviando errado para o chipset. Ou, essa referência está até certa, mas por causa do líquido, do óleo, entrou dentro do chipset e o chipset agora ele está fazendo essa leitura incorreta. Então o que acontece? Você colocou um USB aqui, vai passar por esse pino aqui e vai sair por aqui. Se essa tensão que está entrando aqui elevar o nível do componente, aí ele joga tudo por terra que fica entre o meio dele. E aí ele não deixa essa tensão correr. E aí atinge chipset e tal. É o terra, terra, terra da tomada ou não? Não, é o GND. A gente tem a base, seria a base. Tudo da eletrônica da placa tende a essa base. Então, se você coloca uns 5 volts, 12 volts, ele sempre vai ter alguma ligação com isso. Só que se você juntar tudo, você tem um curto. Eu acho que fica com o Sid Nelson pegar lá o instrumento de ferramentas. E aí eu vou ver o apago. É pá, é pá, é pá. Ligou. Antes de eu trazer ela, ela funcionava, dava imagem e só não funcionava USB. Espero que agora pelo menos ela dê imagem. Os clientes, é tudo igual aos clientes, igualzinho. Funcionava, era lindo, não dava problema, era só isso mesmo. É igual, é, não faz para o mesmo cliente. Vamos ligar um USB agora para ver se vai dar aquela coisa. Dá essa mensagem no Windows? Dá no Windows, né? Dá no Windows. Na verdade é assim, o que acontecia... Pega esse teclado aí, se tiver fácil. Eu consegui ligar para não falar que eu não consegui um mouse sem fio. E é normal, quando você ligava o segundo que ele dava o aviso, aí nada mais funciona. Porque ele corta tudo, né? O mouse sem fio e não vai puxar muita corrente nos 5 volts. É só realmente a microcontroladora. A corrente está na bateria. É, sim, 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 sim. Eu imaginei que fosse isso, mas... Vamos com o teclado aqui? Sinelso, mede essa tensão já. Vamos medir essa tensão aqui com a ferramenta mágica, 5 volts. Eu estou torcendo para quando eu colocar esse teclado, a tensão abaixo. Porque senão a gente vai ter que lavar ela. Ele vai pegar a tadeira desse gabinete. Coloca a senha aí, ele vai ter que adivinhar a senha. Ah, você está ali a senha. Você deve brincar dele. Está travado já? Não, não. Ah, o que? Eu tenho que... Ah, vocês não prepararam isso não, hein? 5, 5, 5. Não, não é essa senha, pô. É 5, 5. É que o cofre é baratinho. Está tudo 5, está tudo 5? Vamos gravar, hein? Tem 3 bitcoins aí dentro. Pega aí a ferramenta social. É o cabo USB, pô. Mas por quê? Porque a gente vai medir a tensão do USB. Ah, tá. É a ferramenta mais importante de todas, tá ligado? Então, eu vou plugar aqui, tá? Esse está nesse USB, né? Vou colocar no USB de baixo. Opa! Opa, opa! Temos um problema aí, olha a mensagem lá. Olha lá, já deu, já de primeira, já. Agora, quem faz o teste com a fucha de bancada? Está vendo? Eu sou o cliente que fala exatamente o que aconteceu, hein? Olha, eu falei, eu falei. Ela liga, ela funciona. Então, pessoal, a gente vai detectar onde está esses 5 volts. Agora, não precisa mais usar a gambiarra, já está a mata. Agora, vamos ter que ir para a placa mesmo. Vou tirar daqui. Agora, esse ponto que a gente mediu... Salvador, pessoal, eu estou vendendo aqui. Ó, galera, só para vocês entenderem por que eles estão usando esse cabo. Não sei se alguém não entendeu. Ele conectou na USB e aqui ele tem o positivo. Então, ele estava com a ponta do multímetro no terra ali, no GND no caso, e aqui o multímetro no positivo daqui. Então, como todas as portas USB estão interligadas, quando ele conectou o teclado, ele percebeu que as outras portas caíram a tensão de 5 para 1. É isso, ele estava 1.8. É o que o chip está vendo. Quando baixa a tensão, ele acha que ligou alguma coisa e está puxando muita corrente. Vai um sinal lá para ele e ele fala, opa. Porque uma coisa importante é que quando a gente coloca, vamos supor, um componente que puxa muita corrente, para evitar que torre alguma coisa, sobrecarregue algo, ele identifica a tensão caiu, né? Ele identifica que essa tensão caiu e para evitar que... Ele não sabe se é porque está alguma coisa que está puxando muita corrente conectada ou não. Então, ele corta por segurança para não torrar. É isso? Então, agora, qual que é o procedimento? É trocar esse componente. É, a gente vai só ver onde ele está na placa e trocar. É meio que um fusível, é parecido com um fusível. Então, aqui, embora está escrito porta-lan, é porque esse mesmo soquete tem USB e rede, né? Mas é aqui, exatamente aqui que a gente mediu lá para o teclado. Aí, próximo a ele tem esse lado aqui, que é 5 volts. Saindo, né? Que aí a gente vai começar a ver de onde ele nasce. Aí, ó, dá todo esse escaminho amarelo. É tudo onde ele passa. Só que, aonde ele nasce mesmo é aqui, ó. Q30. Esse Q30. Aqui, ó, se vocês for ver, voltando do transistor para cá, ele acaba na fonte. Está vendo? Isso aqui é o conector ATX da fonte. Ou seja, provavelmente aqui não vai ter nada. É daqui em diante que a gente vai olhar. Então, vamos lá. O sinécio vai ir medindo. Ó, eu vou medir lá aqueles 5 volts, pessoal, que do começo lá que sempre teve. Ó, o Paulo vai conectar lá. Vou conectar o teclado. Não morreu. Ou seja, não tem que mexer nada aí. Não tem defeito aí. Vou medir lá o possível agora, ó. É, até aqui. Medi o lado dele que é 5. Beleza. Vou colocar o teclado. Deixa eu medir o outro lado de novo. O outro lado, né? Ó. E é o lado que deveria dar 5 também, tá bom? Então, vamos lá. O Paulo vai conectar. Ó, já deu queda. Só que olha o outro lado do fusível. Ué, então, ele... Só pra vocês entenderem. Ali, a gente tá vendo o board view, galera. Mas, por exemplo, ele tava dizendo que a energia entra aqui, passa por alguns componentes e vai até lá. Então, a energia tá chegando perfeita por toda a placa até aqui. Aí, tem um fusível. E é bem no fusível que tá dando problema. A gente deu uma olhada aqui rapidinho, quando você tava ajeitando a câmera. Parece que é todos os fusíveis. Todos os fusíveis da placa? É. Então, a placa não vai dar reparo. É mesmo? Esse carinha aqui, ó. Com o P e o U embaixo. Tá, que é um fusível diferente, térmico, né? É, é um fusível térmico. Ó lá, Rafa, ó. Deu pra entender? Ele anulou o fusível, porque agora a energia que entra desse lado do fusível percorre a pinça dele e vai pro outro lado. Antes, a energia passava dentro do fusível. Se o fusível tá com problema, ele não consegue saber por que que não tá funcionando. Então, ele pôs a pinça dos dois lados, interligou os dois lados do fusível com a pinça pra fazer a energia percorrer a pinça e, assim, anular o fusível. Posso ligar? Liga aí. Bora. Foi ou não foi? Ó, ó. O que que é aquilo ali? Funcionou, mano? Ó lá, ó lá no Windows. Funcionou e ó lá funcionando. Tira aí pra fazer um teste. Tira, tira a pinça. Tchau. Tchau, já era. Vocês são os bichão mesmo, hein, mano? E aquele cara ali sabia de tudo desde o começo. É que você que fazia os reparos da placa. É, ele só ficou olhando. Eu não sei de nada. Então, assim, pro vídeo não ficar muito longo, o Nelson aqui junto com ele vai trocar todos os fusíveis e daqui a pouco a gente volta, né, com a placa, em teoria, reparada. Mas beleza. Teoricamente, são todos os fusíveis da placa. Tem quantos? É, a gente não vendiu todos ainda, mas dois, pelo menos, ali a gente já viu. Então, se dois tá abertos, provavelmente o resto vai estar... Ó, a quantidade de fusível que provavelmente a gente vai mexer é a quantidade de USB que não tá funcionando. Tá, entendi. Mais ou menos isso. Fih, isso aconteceu. Por quê? Tem algum fator, assim, que pode ter chegado a esse problema? Antes de tudo, como que funcionava essa placa-mãe? Qual é o dispositivo que você colocava? Eu usava sempre muito teclado e mouse sem fio, mas, eu tô pensando agora, eu usava algumas luminárias de LED, daquelas da China, tá ligado? Você foi no médico com uma queimadura, passou o passado de dente e não falou. Não, não, não. Eu não quis falar, mas é porque, assim, eu lembrei agora, eu juro que eu lembrei agora. Mas eu não sei se esse era o problema, porque no começo até funcionou, tá ligado? Acontece. Ele vai deteriorando depois. Ah, tá. O que acontece? Ele funciona, depois queima. Entendi. Então, assim, você quer usar essa luminária, liga direto numa caixinha de tomada. Entendi. Então, assim, pode ter alguma relação com o líquido? Difícil. Eu acho mais isso aí. E daria problema em outras coisas. Eu acho que o líquido ia cair naquilo que eu falei de ter que lavar ela. É, entendi. Entendeu? Eu acho que cairia nisso. Como realmente aqui é fusível e ele tá na placa pra evitar sobrecorrente, foi o que aconteceu, eu coloco como culpado da luminária. Vamos ver se a gente consegue substituir isso daqui. Na verdade, eles com certeza conseguem, eu não. E boa. Ó, Rafa, esses são os componentes que ele trocou. Olha lá o tamanho dele e aqui na minha mão ele é minúsculo. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Bom, vamos pro teste de fogo, né? Nosso querido Cid já tá ali com o multímetro medindo ali os 5 volts pra ver se vai cair a tensão quando ele ligar o teclado. Uma variação igual tá acontecendo agora é normal. O que não pode é voltar pra aquela tensão que tava. Ó, praticamente não variou. Ó o teclado. Funcionando. Perfect, mano. Ó pro teste, vamos pro teste. Ó lá. Perfect, mano. Pra você saber se tá bom mesmo, você vai pegar aqueles projetores daquele LED que você tem e vai botar aí de novo. Tá, mas e se der ruim de novo com o meu LED? Aí você vai ter que pagar o reparo dessa vez, né? Uma vez a gente vai pagar. Duas vezes, né? Aí é demais, né? É isso, mano. Funcionou, velho. Ô, Paulo, obrigado pelo reparo dessa. Tem a Mini ITX ali que eles querem dar uma olhadinha hoje, então vamos dar uma olhada. Mas já vou agradecer antes de finalizar o vídeo. Obrigado, Cid. E cadê o nosso querido Igor que tava... É, o Igor que trocou os componentes. Que foi quem trocou o componente de fato. Cadê ele? Obrigado, obrigado pelo reparo da placa. Bom, e é isso. Agora, no canal do Paulo, eu vou tentar reparar uma placa de vídeo. Vai tentar não, você vai reparar. Tá, eu vou reparar. Já a gente finaliza esse vídeo. Vai ter uns spoilerzinhos de eu tentando reparar essa placa aí. Bom, galera. Tamo com a equipe toda aqui atrás. Passamos o dia aqui. Os caras são gente fina pra caramba. Não bateram... Menos o Pedro. Gente fina. Ele tá igual eu no shape, tá ligado? Mano, resolvemos as duas placas-mães. Estão aqui. As duas funcionaram. Pra vocês terem ideia, essa daqui era um problema ligado ao USB por causa... A gente acredita que nem tem tanto a ver com o líquido. Acho que pelo dispositivo que eu liguei. Então toma muito cuidado com esses dispositivos não regulamentados, eu diria, sei lá. Tipo, que passam corrente alta e tal. São dispositivos de LED e tudo mais. E essa daqui, eu acho que eu devo ter derrubado água. A gente achou que era um problema mais difícil. E eles resolveram, mano. Ele até comemorou, pulou de alegria que ele não imaginava que ia dar certo. Mas vamos mexer com isso aqui, né? Cês sabem. E deu certo. Perfeito. Vou levar pra lá e essas placas eu vou usar em projetos. Então é isso. Queria agradecer vocês. Muito obrigado. Se a galera quiser placa de vídeo, resolver placa de vídeo, o problema, manda pros caras. Os caras são brabos. Obrigado. Você que é o cara da placa-mãe, né? Placa-mãe. E você nem mexe com placa-mãe, você é o cara da placa-mãe. É, agora eu sou. Voltou a ser. Valeu, rapaziada. Se vocês quiserem reparar videogame, fazer PC curso, vou deixar aí no GC na tela os caras. Porque os caras são muito gente boa e eles manjam e gostam desse universo demais. Você não poderia sair daqui sem um presente, né? Ah, USB tester aqui pra gente poder testar se eu queimar de novo. Eu já coloco o multímetro no TR e aqui eu vou saber se eu fiz a mesma burrada ou não. Se vocês quiserem conhecer o canal deles, tá aí na descrição. Eles fazem reparos de placa de vídeo. Se você precisar reparar sua placa de vídeo, também tá aí na descrição. E, mano, se você quiser um jogo da horinha pra você jogar a sua placa de vídeo, Top das Galáxias, já baixa aí, ó, na descrição. Que é um jogo muito da hora de batalha naval e é divertido pra caramba. De grátis, mano. De grátis. Você baixa, joga com a galera, você vai se divertir horrores, fechou? Então deixa o like, se inscreva, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo, manda pra geral, demorou? E é nóis, tamo junto. Agora eu vou levar minhas plaquinhas e vou jogar com elas que tão funcionando. Valeu, rapaziada, de novo. Valeu, obrigado, obrigado. Valeu, obrigado. Tipo até bolinho, mas os caras até trouxeram um bolo pra mim hoje aqui.